Apesar da Sony considerar o PS Vita um grande fracasso, eu pessoalmente considero ele um dos maiores consoles portáteis de todos os tempos. Na minha opinião, o PS Vita é melhor que a maioria dos consoles portáteis chineses que eu falo aqui no canal. Eu tenho o PS Vita 1000, que tem uma tela OLED, mas a minha experiência com o Vita acaba de ficar melhor. Como vocês estão vendo aqui na tela, o PC portátil, Aya Nellware, tá rodando o Vita relativamente bem. Obviamente ele ainda não tá perfeito, mas a culpa não é exatamente do Aya Nellware. O motivo desses jogos não estarem rodando perfeitamente aqui dentro é mais porque o emulador ainda não tá 100% otimizado. Mesmo assim, tem títulos que estão ali 100% jogáveis e isso só tá sendo possível porque recentemente foi implementada a API Vulkan dentro do emulador Vita 3K. Esse emulador tem um site oficial com uma lista de compatibilidade que já tem quase 300 jogos jogáveis ali dentro. A grande maioria deles não são os grandes títulos AAA, mas esse número tá só aumentando a cada novo update. E numa atualização recente, melhorou bastante a performance e deixou 100% jogável esse jogo Freedom Wars. Assim como a maioria dos outros, ele também não tá perfeito, a gente pode observar glitches acontecendo, mas já foi anunciado que é possível jogar ele do início ao fim. E ele é um jogo bem elaborado. Eu acredito que nas próximas semanas e meses, mais jogos elaborados assim vão ser possíveis de rodar aqui dentro desse console portátil. Uma boa notícia é que com a chegada da API Vulkan pro Vita 3K, abrem portas pra que uma versão de Android dele seja desenvolvida. Essa suposta versão de Android ainda não começou a ser trabalhada, mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. Até lá, a única maneira de jogar PS Vita sem ser dentro de um PS Vita ou é num computador, um PC gamer, quanto mais potente melhor, ou num PC portátil como o Ayanel Air. Aqui dentro desse PC portátil especificamente, eu já fiz vídeos rodando Playstation 3, Nintendo Switch, jogos AAA da Steam, e todos eles rodaram bastante bem. Tô deixando o link pra esses outros vídeos de gameplay aqui na descrição, e agora esse novo vídeo de gameplay adiciona mais uma plataforma high-end pra dentro dele, permitindo que a gente aumente a biblioteca de jogos possíveis dentro de um console portátil. Eu tenho uma teoria que esses PCs portáteis estão evoluindo de forma tão rápida, e eles são 100% focados pra gaming, e vai chegar uma hora que o que limita o que a gente consegue jogar ali dentro não é o hardware, e sim o desenvolvimento da emulação. E eu espero do fundo do coração que quando esse momento chegar, essas empresas de consoles portáteis comecem a investir nos desenvolvedores de emuladores pra que eles possam progredir mais rápido, porque caso você não saiba, os melhores emuladores atualmente, eles são 100% gratuitos, os desenvolvedores não ganham nada além de doações da comunidade, e eles se dedicam tanto por puro amor a retro gaming e gaming em geral. Eu já falei em outros vídeos, mas o propósito da emulação não é pirataria, o verdadeiro propósito é preservação histórica dos games. Afinal, todo hardware original, seja um Playstation 2, um Playstation 3, um PS Vita, tudo que é físico, um dia vai deteriorar, deixar de funcionar. E a gente precisa de softwares que emulem esse hardware pra que esses grandes títulos nunca morram e nem deixem de existir. E acompanhar o progresso desses softwares, pra mim, sempre foi algo distante, que eu assistia no canal do Sr. Linguiça, onde ele faz vídeos diários mostrando cada pequeno progresso que esses desenvolvedores conseguem trazer pra esses softwares. E agora, graças a uma parceria com a marca Ayanel, eu finalmente consigo acompanhar esse progresso de perto. Eu já falei em outros vídeos, mas eu não tenho PC Gamer, meus computadores são de 2012, não dá pra rodar nada direito aqui dentro. E o Ayanel Air já é mais potente que os computadores que eu uso aqui pra gravar, fazer live e editar vídeo. E pra mim, o maior prazer que esse PC portátil me traz, além de jogar jogos AAA da Steam e outros sistemas pesados, é poder acompanhar de perto essa evolução dos emuladores. Se você já testou Vita 3K anteriormente, eu recomendo que você teste novamente, porque desde a implementação da API Vulkan, ele melhorou muito. Principalmente, jogos que antes talvez não rodassem no seu computador, pode ser que agora eles rodem. E se você é do bom de que comprou o Ayanel Air, pode abrir um sorriso, tem muitos jogos rodando bem aqui dentro. E eu tenho muita esperança que, em poucos meses, muito mais títulos vão estar 100% jogáveis aqui dentro. Hoje eu tirei o dia pra configurar o Vita 3K e instalar todos esses títulos que vocês viram aqui na tela. Então, se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa um like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau. Tchau.